E aí galerinha, beleza? Quem fala aqui é o Torres e claro, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident World e dessa vez tô com o Bruce Lee aqui pra fazer algo bem diferente, galera, porque eu vi muita gente usando aí, build, é meio que off tank, com defesa pra ele, mas dessa vez tô aqui com uma build sem nada de defesa, bem dizer, é full, é, dano mesmo, full dano, full dano, full dano, full dano, desde bota até o último item, beleza? Vamos ver o que que vai dar, malucão? Vamos ver o que que vai dar. Eu vou pegar essa habilidade aqui que eu já ganhei escudo. É, tipo, leva um dano porque eu sou corpo a corpo também, né? Então eu tenho que prestar atenção nisso. Jogar bem em cima disso Ah, Juno tá muito avançada lá, não tô gostando. Beleza. Juno, Juno, Juno. A Juno vai levar. Boa, Juno. Eu que ratiei mesmo ali, galera, eu errei o escudo, era pra ter acertado. Eu vou ver o Poelos aí. Eros, cadê você? Boa. Aqui, se a gente jogar direito, a gente consegue dar uma fazida boa. Eu não vou ficar avançando muito igual o idiota. Vou esperar dar uma farmada primeiro, até porque eu tô sem defesa. Como eu disse pra vocês, tô full dano aí, beleza? É, eu vou incomodar bastante, tipo, agora. Mas se eu ficar solo na parada, não dá, né? Meu Deus do céu. Vazei na maciota, galera. Beleza. Cara, a Bruce tem uma mobilidade muito grande, cara. Muito grande mesmo. Quase levei ali o Eros ali, mas enfim. Não, foi desta vez. Boa. Vai entrar pra dar um dano na torre. Beleza. Já dole e saiu vazado, maluco. Vamos pegar um pouquinho aqui do... Passar o dano, mano. Beleza. Cuidado aí, o Juno não morre, não. Boa. Cara, e olha a minha vida, mano. Minha vida não desceu, cara. Agora eu morri. Nossa, o Nosferatu tacou tudo que tinha em mim, cara. A DC tá paradão lá. Enfim, galera. É complicado, né? No meio do caos. No meio do caos. O que que o Coiso fez, mano? O que que o Coiso fez, mano? Beleza. Volta ali pra cima. Meu Deus do céu, mano. O time, pelo amor de Deus, né? Se eu tivesse com um mui de tanque aqui... Se eu tivesse com um mui de tanque aqui... Se eu tivesse com um mui de tanque aqui... Se eu tivesse com um mui de tanque aqui... Se eu tivesse com um mui... Se eu tivesse com um mui, eu ganhe um mui de tanque aqui. Se eu tivesse com um mui. Sua fortulha foi destruída. Beleza Estourado, meu filho A Juno sendo perseguida Vazou Eu aqui vou vazar pra não morrer Unstoppable Boa Vamos subir aqui, galera Vamos jogar com calma Vamos jogar com calma aí Boa Vamos vir aqui em cima agora Sem desespero Vou deixar o cara ali Porque senão não estamos ralados Se levar o Mikio Pelo menos Tá bom Agora a gente tem que ajudar A Juno Ah, Juno deu boa já Bom demais Beleza, vamos levar o buffzinho aqui Oh, droga É, Nosferatu Começou a ficar difícil Pra atir o bagulho, mano Nosferatu é muito bom Cara, eles fazem tanque Nosferatu, meu Deus do céu Vai ficar muito bom Nossa, não morreu por muito pouco, mano Boa A gente também tem isso Nossa, que dano foi esse agora, hein Que dano foi esse 7 barra 2 em Mikio Build diferenciada, mano Recua aí, galera Cuidado, pô Nossa, o nosso Coisa tá loucão, loucão, mano Cuidado, tio Tô indo pro quarto item agora Proteger a Juno ali, pô Beleza Se a gente consegue levar aqui uns Minions Pra levar a Saline pra frente, mano Vamos adiante Boa Será que o geral vai ficar focado lá embaixo Vai esquecer aqui de cima Nossa, mano Eu ia usar o bagulho pra recuperar a vida, mano Olha só a torre, como é que ela ficou, mano Boa Nossa, nossa, o Nosferatu jogou muito agora Nossa, jogou muito, 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 muito Cara, eu ratiei muito ali Pois é, mano O jogo é Vou terminar meu trabalho agora, galera Você só me deu uma licencinha Vou terminar o que eu comecei Obviamente que eu vou por aqui Nossa, mano Que mentira a saúde dele Me pegar, hein, velho Vou parar de ratear Vou parar de ratear É só um tapinha na torre Ela já cai, mano Três Três na freira Agora eles vão ter uma alternativa Ficar Na mesma lane Ou sei lá o que Eu vou vir junto com o cara aqui, mano Eles vão ser obrigados, cara Ficar vindo nessa lane aqui Agora não tem mais ninguém pra atacar o cara Boa Errou Vai morrer Bati isso aí vazado, mano A torre ficou Vamos ver se recupera uma vidinha aqui, mano Eu tô precisando de vida De vida De vida Beleza Não sou o melhor player com 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 esse meu brode aqui, né Não sou o melhor dele com esse Nossa Mikkel vem que vem seco, mano Treze barra três É Não sou o melhor dos melhores que o Bruce Cara, eu jogo bem pouco de Bruce Eu gosto de jogar mais com a build Mais tanque mesmo Porque daí o cara é resistente Mas Tem um sustento maior Mas enfim, né, galera Fiz essa build aqui pra gente ver Como é que ia ficar, né Talvez se eu mudasse alguma coisa na build Botasse em outro item Pra recuperar HP Eu Depois eu vou explicar pra vocês Alguma coisinha do que eu pensei Pra fazer essa build Mas Tudo pode ser diferente, né Não é porque eu fiz a build Que eu podia ser a melhor build do mundo Tá ligado Muita coisa Dá pra gente fazer diferente Mudar e aprimorar Até máximo quando vocês comentam aí Alguma coisa que eu podia fazer diferente Tá ligado Tipo Ah, tu podia dar sugestão Tá ligado Que eu podia mudar e tal Ajuda muito, cara Muito bom O bagulho tá loucão aqui, mano Vamos participar Vamos, vamos, vamos Boa Fugiu 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 Vou intimar Vou intimar Beleza Levaram o Zachar Já ainda não, né Nossa, cheguei pra dar o último golpe Tá ligado Nossa, olha o crítico que tá dando, cara Depois do item ali Meu Deus Muito dano, cara Nossa Quatro hits pra devar o cara ali Vamos limpar essa lenda aqui também, galera Vamos limpar as lenda Tudo que a gente puder Nossa Quanto crítico, mano Meu Deus Beleza Beleza Nossa Pulei no meio de todo mundo ali, velho Eu não sou o melhor Brutalinho GG Os minions ganharam Saber que os minions iam fazer isso E derrubar ali Eles nem iam perceber Beleza, beleza, beleza Galera, eu vou pular aqui então E a gente volta direto pra build, beleza? Beleza, galera E aí o videozinho que eu resolvi fazer Foi mais ou menos assim, beleza? Como eu disse pra vocês Eu não curto o Bruce 100% aí Só dano Eu gosto de colocar itens aí De defesa pra ele Porém Eu também não jogo muito de Bruce Lee Entendeu? Então a build que eu montei Foi mais ou menos essa Eu coloquei as botas bélicas Que dá dano E que dá velocidade de ataque Espadas bicolas Que dá força, agilidade Dano e velocidade de ataque Força pra dar HP Agilidade que é pra dar defesa E HP, enfim É muito bom pra isso Terceiro item Eu coloquei Punhar Infernal Que dá dano Reduz aí a armadura do alvo em 30 Cumulando até 90 E o bom disso aqui Também dá 10% de redução de cooldown O que é muito bom pra ele Mano, depois eu vou, brother Que é muito bom pra ele Beleza? Você pode usar mais e mais as habilidades Tanto pra fugir Quanto pra atacar Logo depois em quarto Eu já coloquei o carrasco Eu coloquei esse item Pra roubo de vida física Por quê? Esse aqui Dá 20% de vida Roubo de vida física É bem mais do que o carrasco E também dá velocidade De ataque Carrasco não dá Porém carrasco é reduza Espera de habilidades em 20% Então fica aí 30% de redução de cooldown O que é muito bom Pro Bruce Lee Pra tanto poder estar correndo E usando as habilidades E se movimentando mais no mapa Usando mais as habilidades Enfim Pra isso mesmo que eu pensei Colocar o carrasco Dá pra colocar a máscara diabólica Se você quiser Como eu disse pra vocês galera Eu fiz uma build aqui montada Pensando o que poderia ser bom pra ele O que poderia dar certo ou não Não quis colocar nada de defesa Quis colocar tudo mesmo de dano Pra fazer full dano mesmo Eu não gostei muito Tá bom? Talvez eu não jogue muito bem com ele Talvez eu não seja o melhor com ele Por isso que não deu certo Talvez a pessoa que jogue bem com ele Jogando com a build assim De certo Mas eu não curti muito Porque ele é um herói copa-corpo Ele é um herói copa-corpo Sempre precisa de uma defesa Ou algo assim Beleza? É o que eu acho Em quinto item Eu coloquei o canão divino Que dá 100 de dano aí E dá cancha Aumenta o dano crítico em 250% Cara Tava atirando muito Tava atirando quase 2k De dano Quando o crítico Não dava crítico Então era muito bom E por último É o garro imortal Que tem dano Que também 40 de dano Dá mais aí 16 de força Beleza? Que dá HP Pra ele Dá mais defesa Beleza? É E também tem redução De esperas aí De 15% Então aqui já deu mais de 40% De redução de cooldown No máximo aí Que a gente tem Então ele reduz bastante É muito bom pra ele Pra poder se movimentar mais Como eu te falei, né? Reduzir no cooldown dele Fica melhor ainda Até porque ele já tem um cooldown baixo Reduzir mais ainda É melhor ainda É 25% do dano De seus ataques E habilidades físicas É curtir dano integral Que é muito bom também Foi essa build Que eu pensei Uma build assassina Full dano pra ele Deixa sujeções aí Se dá pra mudar alguma coisa Que vocês acham Que fica melhor ou não Eu não sou o melhor bruce Então Minha experiência ainda Foi muito boa Mas a gente ganhou Eu não trolei tanto Consegui matar Consegui fazer um papel Bom até E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês sabem Pequem esse like Que ajuda muito, muito, muito O canal Deixem nos comentários Seja só de conteúdo Feedback de vocês Beleza Que ajuda muito também Muito mesmo A opinião de vocês É o que mais conta pra mim Beleza Compartilha com o amigo De vocês o vídeo Compartilha nas redes sociais Compartilha com todo mundo Galera Compartilha Pro canal aí Crescer cada dia mais Tá crescendo, tá crescendo E graças a vocês Então compartilha Que ajuda muito mais Ainda o canal Beleza E é isso Se inscreve Se você não é Esquisa ativa o sininho Pra receber notificação De todo vídeo novo E muito obrigado Por ficar até o final do vídeo Galera Tamo juntos Até o próximo Sapeca o like É nóis E falou E falou Tchau Tchau